Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Então pá, já ninguém quer comer. Ai, que grande! Que grandes, vão comer. Ai! Ui, Jesus, que bichos! São lírios enormes. Vão comer. Vão comer. Vão comer. Como, caralho? Jesus! Que lírios gigantes, meu! Que lírios gigantes! Jesus! Que lírios gigantes, meu! Que lírios gigantes, meu! Que lírios gigantes, meu! Está lá, está lá! Se calhar não! Está, tá, tá! Está lá, pai, está lá! Está no que? Está no que? Estou com o que é? Olha bem o meu Luís Olha lá em cima Não é aí Olha para aqui Tira a mão da frente da cara Tira essa mão daí Agora está show Está fixo Agora é que está Uma ou não 200 libras Uma ou não 200 libras E aqui Uma coisa a patrão Um 0,40 aqui Parece o fim de nada Só para prender aqui a chumbeira Onde os tubarões que apanhei A chumbeira foi ao galheiro Nesta linha mais fininha Porque o tubarão com a cauda Rebentou logo É engraçado Ver um nó trilém Ao lado do outro E as linhas Um 0,40 é mesmo Muito fininho Agora corto aqui E aqui Este bocadinho fica só para a chumbeira Depois tem aqui o cabo de laço Vamos ao circular 7 zeros Prontinho para os tubaralhos Aqui Está o terminal Está o multi É um PE 5 ou 6 Um terminal 200 libras Para o caso Da cauda do tubarão bater aqui Depois Aqui fica Este bocadinho de linha Para a chumbeira Eu vou fazer o mais curto possível Aqui está Maravilha Está espetacular É engraçado para esta isca Andar esta cabecinha Bonito Levanta aí Levanta Levanta aí Pega com a mão no aço É o mesmo É o igual É o Black Tips Levanta para a tua beira Para receber a tromba E o tubarão Ele assim não tem mal Que ele não toque Levanta bem Estas com tubarão não come isto Tubarão come isto? Porra Tem boca para isso Tem E não deve ser mau Como é? Olha o meu Olha o meu Olha já foi a cana Cucarago Vira vira para aqui Que eu não vejo a cana Pai Só para mostrar como é o bicho Onde é que está a roupa? Estes a agarrar por cima da cabeça Vem com forças Não ele vira-se logo Tira-te um dedo Agarra de uma vez À beira da cabeça Não, assim não Tira-te um dedo Caraca Perto da cabeça Vês que eu pego A luz A luz tem que encontrar o telefone Baixa o telefone Levanta a luz Estás a ver o programa ou não? Agora estou a vê-lo Vem com a boca e tudo Vá lá É que ele está no escuro Ele está no escuro Já está já Já me estou a ver aí Estão bem dispostos? Nós estamos com uma oase Ontem apanhamos dois tubaralhos Pequeninos E agora neste ambiente idílico Que é uma praia daquelas que só se vê Nos filmes, etc Com palmeiras Depois com um areal extensíssimo Vamos experimentar ali uma zona Estamos agora por esta praia extensa À procura daquele paradão Onde o Pedro acha que Temos hipóteses Ou melhor, ele vai ter hipóteses De ao spinning E ao popping Sacar um daqueles peixes maldosos Que ele tanto gosta Eu vou ficar lá próximo dele Mas a pescar ao fundo Porque aqui no hotel Quero um favor De arranjar um bocadinho de atum E um bocadinho de meiro Para eles usarem como risco Estás-te lá sabendo Mandou aqui um bom aço Já vamos aqui andar há 20 minutos Incluindo uma pausa Para conversar ali com um companheiro pescador E ao contrário do que o Cicotinha dizia Que era uma hora Já estamos a chegar aqui A este maciço rochoso Como a uma hora São 55 minutos E agora o Tony Vai ficar aqui a pescar do areal E eu vou ali para aquela plataforma Ver se consigo lançar uns passeantes Ou uns gigos E vamos ver Vai ser um lírio Deixe cair Tony Ui que lindo Tudo branquinho Se houvesse aqui uns lírios Ou de umas anchovas Acho que era aqui que eles iam andar Vamos lá ver Se tu lançar Lança até o caralho E que lindo Onde isto vem É só pedra por baixo Estou hoje Já deu para queimar um bocado Das asneiras que temos comido Segunda vez que venho aqui Este monte de pedras Este cabo De manhã viemos chover E gostamos do que vimos Eu gostei O Valhote tem medo de cá vir Para pescar aqui de cima Ficou ali O nosso hotel está lá ao fundo O Valhote está ali a pescar ao fundo O tubarão A iscar com meri e com atum Arranjaram no restaurante E eu vim dar esta volta toda Venho aqui com esta amostra Samsung Blue Mas tem aqui mais Passeanos Tem um pau Vamos ver o que é que se encontra ali de cima Se apanhar um peixe grande Eventualmente vou ter de obiturar aqui a área Mas isso é para pensar depois Primeiro é preciso engatá-lo Pois vê-se Agora peço está outra vez A querer levantar uma brisazinha Felizmente Porque pela primeira vez Desde que chegámos Chegámos ontem de manhã Parou o vento completamente E é insuportável É mesmo muito calor Já tenho uma brisazinha outra vez a superar O que é ótimo Aqui já tem caganitas Deve ser de cabra De coelho Não faço ideia Mas de manhã Reparei ali não tinha mais É mas é lindíssimo isto Dá gosto de estar aqui E aqui nas imediações do hotel Não há absolutamente nada Aliás dá para ver aqui isto Parece um deserto Com um hotel à beira-mar Cala Mas aqui de manhã Eu vi uma lajezinha muito fixe É ali acho eu Ui que lindo Que coisa bonita para pescar Um lançamento Já mostra bem que é um espetado Então Acaba E aí Vamos lá e vinha ali qualquer coisa atrás pareceu vamos lá ver aqui tem uma vantagem lança-se até o caraco o estelageiro aqui está demais com o jeitinho se não for um peixe muito grande é louvante aqui mudar para um stick bait afundante um bocadinho mais pequeno tentar explorar um bocadinho mais a subcapa d'água ainda falta um bocado para o sol se pôr pode ser que o peixe não esteja meio tímido vou experimentar aqui este stick bait como é lá sabém isto que sítio do carajo ainda lançam-me-en Cornex Ai, grande pancada! Falhou o cabrão! Que grande pancada! Que grande pancada ali mandou! Que grande estouro! Comeu mal! Mas agora já sei que há não aí, caralho! Deve-se ter visto na câmara! Ai, grande pancada! Agora um ataque no stickbait. Depois chegando como escuro. Vou tentar aqui com um jerkbait, porque a zona é baixa e vê-se o fundo. Nesta espuminha! Olha, olha! Ah, outra vez! Comeram, não ficou! Isso é peixe miúdo ali agora! Sai mosquito, caralho! Eu amo um bocara, com vontade! Só tocozinhos de m****! Cor do sol, lindo! Já há vários ataques, mas nada fica! Vou ter aqui um big stick! Um pencil popper! A ver se os atrai aqui, se faz barulho! Estás muito desplaz! Ai, que caralho! É uma pica atrás! Vem atrás, mas não ficam! Estou todo ferradinho, duas moscas! Olha, olha, outra vez! Comam, caralho! Peixe miúdo! Peixe miúdo que se assusta quando isto passa! Não andei a nadar comê-los! Onyx! Não estás ferrado! Estou todo ferrado! Foi o vento que o caralho... Tive um ataque... Um peixe de pé de um metro! Num daqueles stickbaits! E o gajo... E largou! E viu! À superfície! Está a vento e o mar do caralho! Vai ser para o gigote, para o vinilo... Pode ser que ele ia na ponta do paradão... Deia para meter um pau para o parquinho! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Nada ainda! Um peixe! Vamos lá ver! Vamos ver! Está aqui tudo cheio de picas! Só picas! Portanto, não deve haver grandes predadores! Porque estas picas... Para um liriozinho, para uma enxoba boa... Comiam-nas de uma vez! Isto é bonito para caralho! Agora é um perigo! Um gajo de rebentar todo! Enquanto os labregos pescam... Os eruditos... Lêem livros... Neste cenário idílico! Jesus, meu! Olha ali! A sair para as pedras! Ainda se vê! Ainda se vê ali a sair para as pedras! Olha! Olha! E vou tentar lançar para eles! Que grandes! Que grandes, meu! Deixa eu ver se os gajos ainda bem! É assim que se apanhar uma coisa daquelas é impossível tirar! Que grandes, meu! Ou eram dois lirios ou dois jacks... Mas era uma coisa assustadora! E com isto, vê-se o portão na água! Jesus, meu! Que animais, pá! Já valeu! Alguém tendo a andar aqui a patrulhar isto! Jesus, meu! Peixes com mais de um metro, pá! Não, pá! Estou-te a dizer que eram dois peixes! Eram dois peixes! Pareciam dois tortumelos! E a velocidade deles não tem nada a ver com os outros que tu vês aí! Não é tubarão! Eram duas fleixas! Pareciam GTs! Só queria que os gajos voltassem... Mesmo que não comiessem! Só para tu veres! Para acreditar! Não sei! Eles vieram nesta direcção! Na direcção... Mas estavam longe do sítio e não tinham o gig! Mas eram duas coisas assustadoras, pá! Eu não sei se queria que aquilo comesse! Se eu te sincero! Queria! Que filmava e arrebentava tudo! Em poucos segundos! Olha! Olha! Já está, Toni! Já está! E é enorme! E é enorme, Toni! Olha! Olha para isto! Está filmado! Não sei! Ei! F***! Caralho! Largo, caralho! Mas ali foi! Foi fora! E aí! Ande, Caralho! PELIGA, caralho! Eu digo-lhe, espero que não vá lá nenhum daqueles pretos que aqui passaram. É que eles estão a comer sempre na queda. Olha, outra vez. Agora deve ser peixe miúdo. Ora, vinha uma pica grande atrás, olha. Que é que ainda pica, ainda bem. Já foi. Que pica grande era. Era uma pica enorme. Era até a trabalho destas picas todas. Da segunda vez deve ter sido uma coisa destas, sabes? Uma fosta, caralho. Ai, para o caralho. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Já está a primeira vez. Vem para o ar. montei montei nada? eu tenho dois peixes e um pequeno peixe você já tinha alguma coisa? eu tive um grande peixe que chegou na gênero não conseguiu ver o rio sim sim isso parece bom isso é uma das características que eles melhoraram nesse modelo e eu vi dois grandes jacks negros mais de um metro juntos a primeira vez eles não atacaram a lua eu não sei se eles estavam procurando a lua porque eu estava trazendo e eles vieram na mesma direção mas longe da lua mas dois deles grandes como disse meu pai eu não me preocupava se eles mas foi por 30 segundos não esquece esquece qual peso é esse? é um PE2 o que é isso? é um pedaço eu acho que é 30 lbs você precisa ir no youtube e procurar por Pedro Cruz quem? Pedro Cruz é o meu nome é um canal de YouTube é um canal de pesquisa mais um dia mais uma caminhada para o paredão desta vez a pesca já adaptada às circunstâncias Tony já só leva camarões é pescar isco e eu vou tentar ali outra vez perder mais 3 ou 4 peixes o que dizes Tony? o meu plano o teu pronto cá estou vendo a minha missão solitária olha já chegou ali a montar as coisas para o certo casting e eu ainda tenho mais 10 minutinhos até chegar ali a ponta mais uma pequena escalada do Everest depois destes quilómetros todos pela areia com o vento é preciso gostar muito de pescar de facto isso é muito maluco é um calor insuportável mesmo com o vento sem vento é impossível sem vento só dentro de água é bom recuperar o fogo montar o giga e já faço aqui um filmozito com um peixe hehehehe tem aqui uma ondinha de 3 metros fácil que grande vaga vamos lá ver o que é que acontece aqui se vem cá acima se não vem daqui deve vir um bocadito tranquilo olá oi que pesquinho maravilhoso só tinha continuo ali a dar desporto ali está com mais um peixe parece maior aquele da forma que está ali a trabalhar e pronto este é um dos meus vinis favoritos no primeiro lançamento ficou assim obrigado a lura está em frente de eles agora não parecem que se importar eles estão do outro lado agora não parecem que se importar eles estão do outro lado agora da lura a lura está fecha um bocadinho o carro então vai para os vistas olha a onda não 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 você consegue puxa o carro fecha o carro tem de ser com calma não é grande não é muito grande é um lismoregal É um bom peixe. É lírio, não é? É Lismorgal. É bonito. Deixa-me mais segura na linha. Levanta cá. Ah, cá na parte? Não, não, não para. Deixa só vir uma onda que eu dou outra linha para a mão. Essa zona aqui é brutal. Segura, 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 segura. Segura na linha, na linha, pega só na linha. Linha, 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 que a linha vai bater na parte... Agarra, agarra agora. É que a linha se bate na pedra acabou, peraí, peraí. Vai buscar um par no meu carro. Segura, segura, segura. Aquele aqui vai partir. Espera, espera, segura, segura. É bonito. É bonito. Estás com uma linha muito fina. É, tem de ser, por aí. Espera, levanta a direita, senão vai... Não, está tudo, é tranquilo. Tem de ser longe da rocha. Tranquilo, tranquilo. Longe da rocha. Não, mas o problema é... Espera aí, espera aí. Vai, vai, vai. O problema é a linha muito fina. É lindo. Tira-lhe assim, cara. É lindo. É lindo. irozeiro. Tá brancada, segura. É lindo. É lindo. A gente até logo vai lá. É lindo, né? É lindo. e aí e aí e aí essa é bonita a bonita o xero a gente vai e aí vai 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 já vai muito fixe a linha é fininha mas é obrigado um abraço obrigado pela ajuda agora sim a adrenalina está a mil e por isso nada melhor do que uma amostra de superfície se eles andam aí a comer a sério vamos já ver esta tem um ratling enorme faz um basqueiral na água se estão com apetite vão comê-lo são é muito rápidos quer os xareus quer os morgais que são os lírios equivalente aos nossos lírios a chegar ao sítio eu não tenho visto os gajos a andar ali malucos não então pá já nem quem quer comer ai que é grande que grandes vão comer ai ui jesus que bichos são lírios enormes vão comer vão comer come caralho jesus que lírios gigantes meu que lírios gigantes jesus apanhaste uns quantos agora mostra esse é bonito esse é bonito está tudo de fim nota-se está este é um boiçudo do caralho este é um grande isto não é para uma tela é para um postulado junta aqui para tirarmos uma foto assim para ali fica mais fixe esta foto está espetacular com este céu olha para isto olha para esta fotografia está ali está bonita tenta ver se consegues não meter nenhum dedo à frente vou fazer é muito difícil não meter o dedo já está saiba para aqui apanhei os pés apanhei as cabeças deixa de andar mais próximo ai jesus vai deixa de cá para ficar bonito como eu te tirei oh ai jesus inclina para cima para o céu inclina não é só o telefone inclina inclina isso caralho está muito bom deve estar muito bom imagina está muito bom vou vos dizer uma coisa mandem para mim amor está mesmo muito bom a great um estThein o vou expressão quiere está pu